Bom dia, meninos e meninas! Ainda se lembram de mim? Pois é, sou a Educadora Ana, da Biblioteca. Como vê, estou na Biblioteca. E hoje, vou contar-vos uma história do Pedro Sermenho, que se calhar vocês até já conhecem. Mas eu lembrei-me de vos contar, porque eu não sei se todos os meninos conhecem. A história chama-se Porquê que os animais não conduzem? Vamos saber porquê que eles não podem conduzir? Vamos lá! Um dia, estava eu doente em casa e vi o meu gato a brincar com um carrinho de linhas. De repente, pôs-me a pensar, é verdade, mas porquê que os animais não conduzem? Já sei! A chita não conduz porque anda em excesso de velocidade. E a tartaruga é tão lenta que entopa as autoestradas todas. Se a tartaruga conduzisse, era isto que acontecia. O pirilão não conduz porque não tem colete de refletor. E a preguiça? Ai, a preguiça! A preguiça se conduzisse. Adormecia ao volante. Ela está sempre a dormir. A girafa não conduz porque é demasiado alta. E o papagaio? O papagaio passa a vir ao telefone e ao telemóvel. Pá, 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 pá. Não pode conduzir também. É proibido falar ao telefone quando vamos a conduzir. O tubarão? Porquê que será que o tubarão não conduz? Porque detesta usar cinto de segurança e ficar preso. E o peru? Glú, 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 glú. Porque bebeu e ficou embriagado. Telo, hein? O touro? O touro não conduz porque alouquece com o semáforo vermelho. E a toupeira? Porque entra sem luzes nos túneis. Aqui vai ela. O polvo não conduz porque faz oito coisas ao mesmo tempo e distrai-se completamente. E o caranguejo? Porque adora conduzir de marcha atrás. Não se pode conduzir de marcha atrás. Sempre. Só às vezes quando faz falta. O elefante não conduz porque é pesado e anda de trombas. E o canguru? Porque não tem cadeira de segurança para os fiatos. A cobra não conduz porque anda aos zigzags na estrada. E o rato? O rato não conduz porque come queijo e esquece das regras de trânsito. E pode ter assim dentro, coitado. O gorila não conduz porque nunca leva o macaco na bagageira. E o dinossauro? Porque é que o dinossauro não conduz? Sabem? Porque já não existe. Já não há dinossauros. Bom, alguns animais, pensei eu, nem sequer na rua podem andar. Vocês imaginem, avestruz, antes de atravessar a estrada, em vez de olhar para a direita e para a esquerda, sabem o que é que ela faz? Enfia a cabeça no chão. Põe? Aqui está a cabecinha dela. E a formiga, em vez de usar o passeio, porque é aí que se deve andar quando andamos a pé, caminha pela berma da estrada. E não se pode. A ovelha, coitada da ovelha, a ovelha, basta ficar sozinha. Sabem quem é que aparece depois da boleia? O lobo. Pois quer papola. A zebra. Atravessa na passadeira, mas como é às riscas, sabem o que é que acontece? Ninguém a vê. Todinha da zebra. Ninguém a vê e até pode acabar atropelada. O bicho da seda, que é um gano comilão, estaciona em qualquer lado. E por isso, acaba multado. Depois de pensar nestes animais todos, agora é que eu percebo. Quando vou no carro com o meu pai e alguém faz uma asneira na estrada, sabe o que é que ele diz? Seu animal! Acabou a história. Espero que tenham gostado. Tenham de aprender, sabem o quê? Os sinais de trânsito e as regras de andar na estrada. Beijinhos! Tchau, 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 tchau